Que quer cuidar da saúde, mas com economia. Estou apresentando aqui o cartão Faciliter. Gente, com esse cartão aqui você tem até 70% de desconto em consultas, exames, atendimentos odontológicos e até cirurgias. Sem falar nos descontos em outros segmentos. E olha, pra você que quer cuidar da sua saúde, só a sua saúde, a mensalidade é só R$ 22,50. Mas se você quiser cuidar da sua saúde e da saúde de toda a sua família, da mulher, do marido, das crianças, aí fica bom demais, gente. Não custa nem R$ 40,00 a mensalidade. É R$ 38,50 por mês. Então não perca tempo, faça sua adesão ao cartão Faciliter ligando agora, 3578-2090 ao telefone do Faciliter pra você aderir a esse plano que é bom demais. Porque não é qualquer atendimento não, gente. É um atendimento top. Os melhores profissionais estão credenciados pra atender no cartão Faciliter. Comece a cuidar da sua saúde e da saúde da sua família agora. Cartão Faciliter é mais saúde pra você.